Agora sim, só esperar o pessoal entrar e enviar o convite Nossa, pronto Esperar a galera chegar né pessoal, porque agora Que eu já enviei o convite pra... Pera ai, vai entrar Galera, só to esperando o pessoal chegar porque E o convite chegar lá no Danilo, então Vamos aguardar, esperar a galerinha chegar na live Tô um pouquinho atrasado, mas é que eu tava resolvendo uma coisa, então Desculpa ai galera Vamos esperar aqui né Danilo, pede pra entrar na live cara Tipo, pra participar junto comigo, que ai já da pra ter um papo É, não dá pra voltar os comentários mais não Nossa, Deus E ai Raul Espera agora né, porque ta complicado Agora vamos esperar né E ai E ai cara, beleza? Tá me vendo ou tá me ouvindo também? Os dois? Aham, cê tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te vendo, cê tá me ouvindo, tá me vendo, nós estamos online E ai, beleza? Tudo bom, cê tá nervoso? Cê tá com cardio cansado? É por aí cara, é por aí Eu tô com olheira também, é nóis E ai, vão deixar a rapaziada entrar? Vão, ué Cara, já tem três pessoas ao vivo Quatro E só vai subir Galera vai chegando, galera vai chegando Depois cê vai deixar online, não vai? Vai ficar online pra rapaziada depois? Vou, depois vou soltar lá no canal Vou fazer igual fiz com a live do Danilo Demorou, demorou, pronto Então pronto, a gente vai trocando ideia Depois cê monta tudo lá Na próxima a gente faz no canal Cê precisa dar um jeito de a gente fazer online lá Cara, eu não tenho mil inscritos ainda não Tô com 800 e pouco Ah, tem um limite de inscrito agora Eu não lembro se tinha isso antes Tem que ter mil inscritos pra fazer uma live Puta, vamos fazer chegar nesses mil então aí, meu Vão aí, eu espero Vamos fazer chegar nos mil aí Vamos fazer acontecer Logo, logo chega Daqui a pouco que cê passou de mil Cê vai falar assim Puta, eu lembro quando nem tinha mil Puta, é bom É, você vai ver só Garoto, eu vou Eu vou tirar o Eu vou fechar a janela Senão logo vai vir a puta luz na minha cara aqui Aguenta a mão Não, tá com que cê vai lá E aí, Vitor, beleza? Caraca 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 Aí, o sol bate bem aqui essa hora Sabe, eu esqueci de fechar a janela Agora tamo aí Meu Deus O que que cê achou do Dio, cara? O que que eu achei da notícia do Dio? Puta, o que que eu vou falar da notícia do Dio? Quando Quando eles me contaram Quando eu fiquei sabendo do Dio A primeira coisa que eu falei foi É sério? Essa série? É por quê? Olha, porque essa série aí É meio Ele é mais ou menos Acontece que assim O problema do Dio, cara Que ela tem Ela não tem só a série, né? Ela tem o filme Ela tem spin-off Ela tem Ela tem uns complementos E ela tem esses complementos Aí, se não tiver esses complementos Quem vê a série Vai faltar um Né? Vai faltar uns complementos, cara Vai faltar esse meio Esse fim Então esse é o grande problema do Dio Não é só que ela é confusa Ela tem Aquele monte de De personagem das antigas De séries de antes Que quem não viu vai se perder Tudo bem Se você não viu nada Você vai falando Tá, personagens Ok Mas você acaba perdendo Um detalhe ou outro Cara, eu que assisti Todas as séries anteriores ao Dio Assistia os episódios E falava Tá E aí, sabe? Tipo, ficava meio Eu fiz até Quando terminou a série Eu fiz um vídeo Tipo, alguém entendeu? Ao final do Dio E eu Acho que eu vi esse vídeo Porque eu realmente não entendi, cara Eu assisti aquilo e falei Tá, e agora? Tipo Não sei É, mas assim Eu não sei qual foi a ideia O lance, acho que é assim É uma série que Apresenta muito mais Você acaba comprando os direitos Até de outras Séries anteriores Aí você pode Eu não sei qual foi o pensamento ali Te confesso que eu realmente Não sei o que aconteceu É Eu apostava em Build Ou até Zero One Cara Porque Eu assisti recentemente Dio Eu ainda não vi, não Então, agora você aproveita e vê, cara Porque Se você não viu os anteriores Talvez falte coisas Pra você entender Não que você não vai entender Não que você não vai entender Você vai entender Só que vai faltar É que nem assistir Ultraman Zé É a mesma coisa Você vai entender Mas se você conhece A franquia do Ultraman Aquele negócio Vem muito mais gordo Vem com muita mais referência Muito mais informação Entendeu Esse que é o lance Do Dio Aí chega o Decade Ali, por exemplo Chega As séries anteriores O Decade O Build O X-Aid Todas as anteriores Você vai falar E aí Quem são esses caras? É lógico que você vai estar ligado Porque você conhece Mas um cara que nunca viu a franquia Vai ser só mais um Kamen Rider Ali no meio É, tem essa Tem essa Então tem essa Tem essas coisas Que confundem um pouco Pra quem não conhece As Tio Dio Mas De repente A pessoa que nunca viu nada Acaba se interessando Lembra o lance do Gokaid Sabe? Ah, nunca vi nada Despercentar E peguei o Gokaid pra ver E de repente Cara, que esse monte de herói aqui Deixa eu dar uma pesquisada Vai no Google Pô, gostei Deixa eu olhar Porque, enfim Aí você vai acabar desenrolando pra trás E não só pra frente É a mesma coisa do que tá rolando Com o Ultraman agora De repente é o mesmo pensamento Tem muita gente que tá começando A ver o Ultraman pelo Zed Daí vê aquilo e fala Putz, mas e aí? Por que esses moços estão aqui? É por isso que eu faço Os meus reviews do Zed Sem falar da história do Zed Porque no fim Se você já assistiu Você já tá ligado O que passou nos episódios Então eu faço os reviews Pra contar aquilo que talvez Quem tá chegando agora Não tenha entendido Eu faço o review ao revés Tipo, incentivo As pessoas a assistir As outras séries também, né? É, cara Porque, por exemplo Aparece lá No episódio que aparece o Peguila A pessoa vê Tá, o monstro que veio da neve O Peguila Quem é esse cara? Entendeu? Aí eu vou lá Eu falo O Peguila do Ultrakill Do episódio tal Que aconteceu isso Lá da Também o episódio de neve Ah, quem que é o O Kanegon Que apareceu esse fim de semana Ah, o Kanegon É de Ultrakill Episódio 15 Eu vou trazendo As referências ao contrário Do Não explicando o episódio Explicando o que aconteceu De detalhe no episódio Por que o episódio Aconteceu daquele jeito Essa é a minha maneira De fazer o review É verdade Cara, você viu A estreia do Saber Não viu? Eu vi dois episódios Do Saber Não, eu vi três Que eu já vi o do Do novo também Já vi os três Já vi os três que saíram Ainda não viu o terceiro não, cara Eu, tipo Eu faço os reviews lá Eu tô fazendo de dois em dois Aí pra não esquecer Eu não fiz o seguinte Vou assistir o terceiro E o quarto junto Ah, melhor Melhor Sabe o que eu faço? Que é um toque Sabe o que eu faço Pra fazer review? Por exemplo Já que eu tô falando Ultramenzete Que é o review Que eu tô fazendo agora É a primeira vez Que eu faço review Enquanto a série acontece Eu nunca fiz review Enquanto a série acontece Por dois motivos Primeiro Porque eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Cara, eu tô até agora Eu acabei Eu acabei a aula Eu tava dando aula até agora Eu acabei a aula Fechei tudo A abri contigo Legal Foi o tempo De tomar um pouco d'água Fazer um xixi E vir aqui contigo E não dá tempo De eu fazer review E outra Eu acho que Pra eu fazer um review Simplesmente repassando O que aconteceu no episódio Meio que Não vale a pena Eu botar meu tempo nisso Porque o episódio Você já viu Então você vai escutar Eu falando tudo Que você já viu no episódio E vai falar Mas por que o Danilo Tá repetindo tudo? Então eu tô fazendo do set Porque tem tanta Tanta, tanta coisa Que tem uma galera Que tá começando a ver agora Porque é grátis Então eu trago O que a galera Não viu no episódio Eu prefiro fazer desse jeito E eu tô fazendo como você Eu tô fazendo tipo De blocos de episódio Não tô fazendo um por vez Pra também não fazer vídeo De dois, três minutos Então eu saio Do um ao cinco Do seis ao dez Eu vou fazer agora Do onze ao quinze Em teoria Vai ter entre vinte e vinte e cinco episódios Se for igual aos outros Vai dar ali Vai, vinte e dois episódios Daí eu tento E aí sempre tem um filme final E tal Tô tentando fazer desse jeito Então é a primeira vez que eu faço Porque é a primeira vez que eu Que é um material Que eu faço pensando No material que eu gostaria de ver Sabe? Então o que eu ia falar Pra você era a dica Você quer uma dica? Já que você fala assim Pra não ter que assistir Blocos de episódios Pra você fazer review Sabe o que eu faço? Eu vou assistindo Até postei no Insta Esses dias isso Eu vou assistindo E já vou anotando O que eu acho legal de falar É que eu fiz os stories Então eu vou assistindo Pauso Escrevo o que eu achei de legal Ou boto assim Ah, dá uma olhada No minuto três outra vez Dá uma olhada No que ele falou Eu vou escrevendo junto É assim que eu faço Por exemplo As listas de Referências Quando eu fiz vídeo De referências ao Brasil Referências a Coisas reutilizadas Coisas recicladas Nas séries Eu vou assistindo Daí eu pauso Puta, acabei de ver um negócio aqui Deu, mando mensagem pra mim mesmo Ou anoto Ou abro o Word Escrevo Conforme eu vou vendo Já todas as minhas listas De curiosidades Ou algo assim Eu mesmo Tô assistindo Para o Escrevo Para o Escrevo Para o Escrevo Ou mando mensagem de WhatsApp Pra mim mesmo Geralmente eu assisto No busão Ou no metrô Eu vou mandando Vou até ler Umas perguntas aqui Que o pessoal tá mandando Olha, eu não tô enxergando Pergunta, viu rapaziada Vocês tão mandando Viu, Thiagão Eu não tô vendo Pergunta aqui Então Vê aí Cara, o amigo meu É o Romulo Ele é um amigo meu Que me incentivou a ver Essas séries mais recentes Ele perguntou E o seu livro, cara Que ele tem seu livro Acho que é o do Esse aqui É, acho que é esse livro Esse livro Bom, é o único livro que eu tenho Até agora Baseado em Topo Sato Bom, é o único livro que eu tenho Não só baseado Mas o único que eu escrevi Dá mó trabalho escrever Eu fiquei um ano e meio Escrevendo isso aqui, cara Um ano e meio Escrevendo isso aqui Cara, tempo pra caramba Aí chegou o momento Que a editora falou assim Ou você lança Ou você lança Porque assim Quanto mais você lê Mais você quer melhorar Quanto mais você lê Mais você quer mexer no texto Lança do jeito que tá Depois você faz Uma segunda edição E o livro Cara, eu fiz Eu fiz um stories hoje Sobre isso E postei no Twitter Agora faz pouco tempo A gente fechou essa semana Já era pra ter saído Uma terceira edição Desse livro Só que por conta Da pandemia Não desenrolou Então agora A gente fechou essa semana Eu tô finalizando o arquivo Pra uma terceira edição Tô atualizando Tô mexendo Nas informações Aumentando Vai ter Mais informações Mais páginas Vai ter capa dura No próximo edição Não tenho data ainda Quando sai Mas eu fechei com a editora Essa semana Semana passada A gente fechou Que vai ter a terceira edição Assim que eu enviar o arquivo Eles começam a mexer Então em breve tem, cara Em breve tem Cara Tem um monte de pergunta aqui Deixa eu só fazer uma Manda bala Não dá pra ver o nome direito Senão eu vou aproximar Demais o rosto O cara pediu pra você Fazer um vídeo Dos atores Do Google Five Como eles estão atualmente Pode crer Uma galera já pediu Isso aí Uma galera já pediu Bicho Eu tenho uma lista Essa aqui Eu tenho uma lista Eu tenho Três folhas Desse caderno Eu não vou mostrar Pra não dar spoiler Mas tenho três folhas Desse caderno Com coisas e ideias Que eu quero fazer Eu já matei várias Já matei várias E... Cara, ideia é o que mais surge Na cabeça Mas assim Até dezembro do ano passado Eu tava fazendo Dois vídeos por semana Às vezes três Daí em janeiro Eu falei pra galera Falei pros inscritos Falei Gente, eu preciso parar Tô passando mal De tanto trabalhar Tava realmente Passando mal De tanto trabalhar Estressadaço E eu não queria transmitir Isso pro canal Falei Então gente Eu vou cortar o calendário Do canal Vou fazer só o vídeo Quando eu conseguir fazer Quando eu puder Quando eu tiver afim Quando eu tiver Um material legal Pra lançar Então eu cortei O calendário do canal Não tem mais dois vídeos Programados por semana Ou três Então agora eu solto o vídeo Quando der Que nem Eu soltei um vídeo Quando saiu a notícia Do G.O. E quando eu vou soltar O próximo Não sei Sabe Eu tinha te mandado a mensagem Que tipo Passam uns dez minutinhos E você já tinha soltado o vídeo É, porque aquele vídeo Já tava pronto Porque eu já sabia do G.O. Eu já sabia do G.O. É, todo mundo falando Eu quero o build Eu quero o build Eu falando Nossa, essa galera Não vai ter build Cara O que eles vão achar E eu já sabia Vocês podem ver Que eu não comentei Em momento nenhum Né Do Do build É Eu comentava A galera mandava Danilo, eu quero o build Eu não podia comentar Que não ia ser Porque eu já sabia Que não ia ser Então, por exemplo O primeiro Da minha lista aqui Vou te mostrar aqui O primeiro da minha lista aqui É um vídeo que eu quero muito fazer Há bastante tempo Tá escrito Tá escrito Kira Ref Que é o que? Referências Dos nomes E personalidades De cada Kira Major E é um vídeo que eu quero Então Eu quero muito fazer Porque tem Cada personagem Linka com Com algo Com alguma coisa Com alguma referência Com mais de uma referência Como eu já falei Da Senna Que a Senna É por causa Do Ayrton Senna Né E a Acho que Essa De novo A parte da galera Pegou referência É O nome Senna E ela é velocista É por causa Do Ayrton Senna Né Isso eu já tinha Soltado No vídeo De Kira Major Do que vem por aí Que eu fiz Antes da série estrear Por exemplo A posição que ela faz É a mesma Do Usain Bolt Que é um corredor Também Igual Ela é corredora Então tem Essas pequenas referências Para cada personagem Que aí eu adoro Fazer essas coisas Então eu não estou fazendo Review de Kira Major Então eu faço Outros materiais Baseados Que eu acho que Aí Para uma pessoa Que quiser ver Kira Major hoje Ou rever daqui a um tempo Já vai ter esse vídeo pronto É o jeito que eu gosto De trabalhar Então esse é o próximo Da minha lista De pesquisa Ainda De ir atrás Não necessariamente É o próximo vídeo Que eu vou soltar Não sei quando sai Geralmente Eu solto esses vídeos Quando a série acaba Porque por exemplo Agora Não sei se você está vendo O Kira Major Não, estou acompanhando Tem seis personagens Agora De repente a gente não sabe Se vai entrar um sétimo Daqui a pouco Saca? Ou se vai ter uma nova Transformação Ou um novo upgrade Então Eles falaram que ia chegar Um novo personagem Se não me engano Ele era até Da cor roxa E uma raposa Alguma coisa assim do tipo Então É por isso que eu prefiro Esperar a série acabar Porque de repente Eu faço um vídeo desse Daí na semana seguinte Entra um novo personagem Pô, desatualizaram meu vídeo Saca? E atuei Adoro fazer isso comigo Direto aconteceu isso comigo Já, Thiago Direto aconteceu Eu fazia Atuei Puf Soltava Alguma coisa Na sequência Por isso que Por exemplo O vídeo O vídeo que eu coloquei Todas as referências De Lupin Ranger Via Espatranger Dos tesouros O nome de cada Todo aquele vídeo Aquele vídeo Levou, cara Ano e meio Pra ficar pronto Por quê? Meu Deus É, levou, cara Porque assim Eu tive que esperar A série acabar E ter os filmes Que rolavam Durante ou depois Da série Então já demora Um ano Pra série acabar Aí até montar tudo Até organizar roteiro Até pesquisar Gravar e editar Você vê edição Daquilo lá É After Effects Pra caramba É só movimento Então levou quase Um ano e meio Pra aquele vídeo Ficar pronto Sim Pra quê? Pra o maluco ir lá E dar um dislike Cara, um amigo Até falou aqui Tinha que vir Kuga Ele comentou aqui Então eu Por um momento Antes de A primeira vez Que eu fiquei sabendo Que ia vir um outro Eu pensei no Kuga Porque o Kuga Já tava nos Estados Unidos Também, né Aí eu falei Cara, é uma ponte Pra chegar aqui Mas a Eu acho que o Kuga Já tá tipo 2000, cara Tem 20 anos a série já Tela quadrada É outra É o ideal Porque ia ser bem bonito Fazer toda a cronologia Desde o começo 2000, 2001, 2002 Uma série que eu ainda Não assisti Porque tipo Atualmente Eu tô assistindo Kamen Rider Blade Que eu encerrei build E eu fui assistir o Blade Esse foi o primeiro Recém que eu vi também Eu acho que foi Eu acho que foi Não sei se o Dos primeiros Dez vídeos Que eu soltei no canal Foi sobre Kamen Rider Blade Cara Blade Foi porque um amigo Me recomendou Que eu sempre perguntei Pra ele Que eu acabei de assistir o vídeo Eu falei assim Pô, cara Que série você me recomendou Ele falou Pô, te recomendo o Blade O Blade é bacana Eu fui começar a assistir Eu acho Cara O visual do Blade É bonitão, cara Eu acho o visual Do 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 Os visuais todos Dos quatro Kamen Riders Do Blade Não sei que parte Você tá Não vou dar spoiler Mas Foi um dos dez primeiros vídeos Do canal Mas eu tive que tirar do ar Porque aí mudou as regras Do YouTube A toéia da Strike Eu falei Eu tirei tudo do canal Tudo, 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 tudo E tive que recomeçar o canal Por isso que eu apareço no canal hoje No começo eu não aparecia, cara Quantos anos você tem? Cara, eu tenho 15 Você tem 15 Eu comecei o canal Você tinha 9 Estava no terceiro ano Faz seis anos e meio Que eu tenho o canal Faz seis anos e meio Então as regras do YouTube Eram outras Então eu tinha que fazer os vídeos Numa regra diferente Quando mudou a regra O YouTube não tá nem aí Se o seu vídeo é antigo ou não Ele te Te dá Strike Então Cara Eu vou ler aqui uns comentários Senão a galera vai começar A me xingar aqui Xinga ele não Do André Renshin Ele perguntou aqui, cara Ele queria saber Que série Raider Você Bom Você escolheram Pra passar no Brasil Você, Danilo Escolheria pra passar no Brasil Ah, eu escolheria o Build Com toda certeza Eu acho que o Build Assim, duas ideias O Build O Build é o meu Caminharadero favorito Assim como de muita gente É a melhor série do Caminharadero da história Mas eu gosto da ideia Da cronologia Que nem a gente acabou de comentar Kuga Aguito E aí saltando todas Até chegar na Mas é meio que Acho que Sonhar um pouco alto isso Assim Então se é pra escolher uma Eu jogo no Build É Cara Vou fazer uma pergunta aqui Do amigo meu Que eu já ia te fazer essa pergunta Há muito tempo É Vamos lá Como surgiu o Tokudok? Como Como surgiu? Surgiu Tipo A ideia foi porque Eu Vocês sabem que eu não moro no Brasil Por isso que a gente tá nesse horário maluco Então quando eu mudei É Pra organizar o horário, né? É Então Aqui pra mim agora São Pra você é duas Pra mim é sete Eu tô cinco horas na tua frente No fuso horário Aí Por exemplo Por exemplo Eu tô cinco horas na frente Então a gente precisa se organizar Quando eu mudei pra cá Eu moro em Madri Quando eu mudei pra cá Eu tava sem trampo de nada Assim Eu precisava criar um portfólio E eu tava Eu tinha uma banda De anos 80 no Brasil Eu tocava Eu tinha uma banda Que tocava na noite no Brasil E eu ia fazer um canal Pra falar dos Dos anos 80 Porque era a música que eu tocava E tudo se linkava E uma coisa vendia a outra Só que aí Como eu mudei pra cá Eu desfiz a banda Daí eu queria fazer Continuei com a ideia do canal Porque eu precisava criar um portfólio Pra provar que eu sabia Mexer com Com parte gráfica Vídeo e tudo mais E aí Eu pensei Que assunto que eu vou falar Que não adianta mais eu falar Sobre o assunto que eu queria falar da banda E aí eu fui pesquisar Sobre assuntos que eu gostava E não tinha canal Porque eu não queria criar um canal Do que algo que já tinha Senão eu já ia chegar Numa competição Que não ia ter como Porque o canal já criado antes Já existia E eu ia só ficar correndo atrás do cara Então eu falei Não existe nada Sobre o Tokusatsu Não existe nada Sobre o Tokusatsu Não existia canal Sobre o Tokusatsu Quando eu criei Eu fui o primeiro canal do mundo Sobre o Tokusatsu E aí eu fiz o canal Por causa disso Porque é um assunto Que eu gostava bastante Já conhecia Já tinha assistido série Pra caramba E aí eu queria Juntar tudo numa coisa só E tamo aqui trocando ideia É isso aí Pergunta respondida hein galera Vocês pediram Tamo aí Agora vocês não podem me xingar mais Você sabe que Deixa eu falar um negócio aqui Achei uma Tava vendo Eu não lembro qual vídeo teu Que eu vi Que tava Acho que nos primeiros Três minutos de vídeo Você repetiu galera Dezesseis vezes Pô galera Não sei o que galera Vamos aí galera Então galera Fala galera Dezesseis vezes em menos Três minutos Caraca Tipo Eu tava no oitavo ano Quando eu comecei esse canal Eu devia ter uns 13 pra 14 Foi ano passado Eu comecei esse canal Com o meu colega Tanto que o cara Ele até comentou aqui Nessa merda Quer ver Primeiro Aqui ó Deixa eu até ver O que ele comentou Aqui ó Tô com o vlog Tô te conhecendo agora Fala um pouco Da sua história O Tokusatsu Cara não tenho o que falar Eu conheci Tokusatsu Através do meu pai Pra você ter ideia Aqueles DVD Que foram vendidos Aqui no Brasil De série De black Depois entrou tudo Aí quando era mais Novo ele veio Pra eu assistir Aí eu fiquei assim Pô velho Não tem nada pra ouvir Eu fui vendo Fui vendo Eu fiquei viciado Tanto que arranhou Cd do black Então Mas comigo aconteceu isso Só que na época Que tava passando Na TV ainda Ah então Você deu sorte Eu nunca peguei Eu queria ter pegado Uma foto dessa Que foda É Eu ficava tipo assim Eu fui ficando mais velho Eu achei que eu ia esquecer Desses treinos Mas não Tanto que tipo Quando eu ganhei um celular Eu fui pesquisar no YouTube Black Episódio 51 Tá o último episódio Cara Eu fiquei peda Sabe o tempo que eu não achava Eu fiquei assim Pô Não tem essa merda no YouTube Só depois de tempo Que eu fui achar Mesmo assim Eu assisti a merda Do trem legendário Mas isso Mas isso de Vou ficar mais velho Não vou esquecer Não existe não É eu aqui É ótimo Vai ter exemplo não É então Cara Desde que passava na TV Isso aí Cara Eu vi a estreia Eu assisti o Jasper Por exemplo Antes de ir pra TV Então quer dizer É meu irmão Igual o meu amigo Tá colocando aqui O Romulo Tiaguinho Meu aprendiz É isso aí Botou o menino No mau caminho Muito bom É o Romulo É o que me incitivava Essas séries mais recentes O cara encheu o raio do saco Fala VZ1 Vai ser bom Pra você trazer Um negócio pro seu canal Aquilo outro Eu fui e falei Ah dane Você sabe que Você falou que você gostou Do build Que você tá vendo atual Você não tá estranhando A velocidade do Blade A velocidade da série é outra A maneira como você coloca Na hora que você assistiu Bicho Na hora que você assistiu Na hora que você assistiu O Kuga e o Águito Você vai ver que a velocidade É muito mais lenta É muito mais lenta Mudou muito a coisa Eu cheguei a assistir Se eu não me engano Os quatro primeiros episódios De Kuga Aí eu fiquei assim Pô velho Já enjoei Eu vou ver outra coisa É Aí eu Depois que eu vou começar Tipo Pegar pra ver Pra valer Aí eu assisti build Tanto que eu até fiz vídeo Lá no Tokugvago Eu falei Comecei a assistir Kamei Rider build É bom Fiz a mesma coisa Com o Hillsold Aí depois Build eu acho Um final épico Sem palavras Você gostou de Hillsoldier? Gostei Gostou? Você já viu Kyoriuger? Que é o anterior dinossauro? Eu tô vendo Quais percentais Que eu vou ver ainda Eu acabei Hillsoldier Deve ter uma semana Já que você gostou De Hillsoldier Vai pro Kyoriuger Que também é dinossauro Que é o anterior Sim Das quatro dinossauros É a que eu mais gostei Por exemplo Usando o meu exemplo Vai que você vai curtir Vai que você vai gostar A música A abertura é muito legal Os efeitos Não sei lá Eu gostei Tem muita gente que não Mas eu gosto bastante Kyoriuger Peraí Deixa eu ver até aqui O Google tem uma parte Que lembra novela O amigo colocou aqui É foda Tipo É que nem a galera Perguntou Pô, velho O que você achou De que eu me arredo de Eu falei Pô, eu não posso falar Merda nenhuma Eu não vi a série Você não viu a série Você não viu a série Não, esquece o que a galera fala Assista pra você ter tua opinião Porque tem muita gente que faz isso Ah, eu não vou ouvir Porque falaram que era ruim Não sei o que Não sei o que Se eu ver alguma coisa Depois Tipo Se eu ver Decade Sem ter visto as outras séries Antes eu não vou entender Merda nenhuma Por isso que eu falei Não Vou ter que ver As da Era Rensei Tipo Antes de Decade Pra depois Pular pras depois De Decade Antes de Dio Boa Quer ver? Vou até ver uns comentários aqui Aqui, ó Salve Acompanhando o Tramanz Graças ao Tokodok Espero que a dublagem Pra assistir com o meu sobrinho No futuro Não acho que vai ser O Ultraman Eu não acho que vai ser duplado Não Eu não teria tanta esperança Tomara que eu esteja errado Mas eu não teria muita esperança Porque já tá online Ali no canal Da Tsuburaya É, eu vi isso, cara Eu tô com preguiça É que tipo Eu não saco nada de Ultraman Nada vezes nada Nada Meu pai é um Filha da mãe Ele já vê Ultraman Bem mais do que eu Quer ver os comentários? Nada de Ultraman Eu recomendo É a franquia que eu mais gosto Eu recomendo muito Qual a tua franquia preferida? Eu falo Pra mim é Ultraman Sempre Gosto demais, cara Vou começar a assistir Esse Ultraman que tá agora Porque Bom Eu fico vendo o pessoal Assistir e eu falo Pô, será que é bom, velho? Cara, tá bom Porque eu não sei Que vai ser Olha, eu vou te falar Eu vou te falar Eu tava aqui Em 2016 Em 2016 teve Warb Pra mim era o melhor Ultraman Da atualidade era Warb Mas Esse aí tá Aqui não acabou ainda Não vou jogar sua opinião Mas tá ali, cara Tá muito bom, cara Muito bom de verdade Assim Eu não posso falar com o olhar Por exemplo Você que nunca viu Talvez não absorva a série Como eu tô absorvendo É que eu tô absorvendo a série Já caçando as referências Já conheço o que tá rolando Já vejo os monstros Já sei quem é o Diaglas Já sei Saca Quando aparecem as moedas Eu já sei de onde vêm as moedas Então de repente Você não vai absorver como eu Mas, cara Veja Veja Você quer entrar? Entra em algum Pega, por exemplo Ultramanorm É de todas Até agora Pra mim Da atualidade É a que eu mais recomendo Beleza Se você vê uma das antigas Talvez você ache lento Igual o lance do Blade Talvez até mais lento ainda Mas a estrutura É sempre a mesma Blade eu achei rápido Pra caramba Porque tipo Eu tô no oitavo episódio E já aconteceu uma porrada De coisa Eu tô assim Caraca Parece que eu tô encaminhando Pro final da série É bastante coisa Logo vai piorar Não te preocupa Ok, eu vou ler um comentário aqui Cara É Do Caio Maurício Ele perguntou Danilo Você tinha Falado Que Aqui ó Você tinha falado O Sato colocou o Black Na TV Antes da hora Porque se ele colocasse Na Amazon antes Não teria causado Esse escândalo público Não Tanto faz Se fosse pra Amazon Ou pra TV aberta O Na verdade é assim O que não devia ter causado Escândalo público Não deveria mesmo Ninguém deveria estar sabendo O que aconteceu Não deveria ter aberto A todo mundo Com Nota aqui Nota ali Aviso aqui E repercussão aqui Isso não deveria ter acontecido nunca Mas independente da Amazon Ou da Band Não era pra ter colocado no ar Enquanto não tivesse tudo certo Isso que deveria ter acontecido Entendeu? Eu fiquei espantado Quando eu vi a notícia Que o Black ia pra Ia pra Band Porque pra mim Que ia entrar no lugar de Jasper Ou era de Eu acho que era de Band Era um ou outro Era um ou outro Mas foi antes da hora E desenrolou tudo errado E independente de ser da Band Ou da Amazon Ia dar rolo Acho que até a hashtag Ficou bugada Ficou coming rider na Band É Foi tudo de última hora Mas você sabe que a entrada A entrada das séries na Band Foi de última hora Eles decidiram Na quarta Final da tarde Na quinta A Sato me avisou Na quinta mesmo Eu já gravei um vídeo avisando Que ia sair Soltei o vídeo na sexta Domingo estreou Cara Tipo assim Quando eu fiquei sabendo Fiquei assim Não é possível Que essa série Vai voltar Aí eu chego de manhã Lá pras nove Fico vendo TV Passa na Band Só vejo a abertura do Change Foi aí Cara Eu gostei bastante Vou falar pra você Tem muita gente nova Que começou a ver E rever Tom Sato Não tem Eu não tenho uma reclamação Da Band Eu tenho várias reclamações A Band Mas o retorno das séries Cara Por mim Eu podia continuar E dali pra frente Estreando Cada vez mais coisa Danilo Essa pergunta aqui É pra você mesmo Cara Do André Underline Rinchin Danilo Você tem noção Da sua importância Pro Toksatsu no Brasil? Esse ep final do Black Vai continuar sendo uma lenda? Se eu tenho noção? Cara Não Não tenho noção Alguém me perguntou isso Tudinho Em outra live também Eu falei Eu não tenho noção Porque assim Eu tô aqui sentado No meu quarto Com meus quadros Aqui atrás Gravando vídeo E soltando no canal Aí a galera Manda respostas A gente vai trocando ideia Mas assim Importância Importância Eu acho legal Que as pessoas Começam a ver Ou Ah, que série que eu vejo? Vê essa Ah, adorei a série Por conta das listas Ou dos vídeos Por exemplo Eu fiz vários vídeos De quais são Próprio quais são Os Ultraman Ah, comecei a ver Porque eu vi o teu vídeo E achei esse aqui interessante Isso é legal pra caramba Isso eu acho importante Esse bate-bola Eu acho sensacional Mas importante Importante não, cara Eu só falava De série antiga Foi depois Que eu fui expandir Mais pra minhas séries atuais Mas assim Importância Importância não Importante é Quem traz série pro Brasil Importante é o seu Egashira Que trouxe as séries Que começou tudo isso Quem é importante O Ricardo Cruz É um cara importante Porque ele Meu Ele fala direto com o Japão O boneco do Jasper Os DVDs Tudo ele tá envolvido Sabe Dessas coisas Esse cara é importante Eu só faço Faço o meu Faço o que eu gosto Aqui só Qual que foi a outra Pergunta dele Se eu O que eu achei Ah, 51 do Black Agora tem que esperar Desenrolar isso aí, né Tá lá gravado Tá lá pronto Mas tem que esperar Desenrolar Você já tinha visto Os episódios remasterizados Cara, tipo Antes Bem antes de Essa notícia Já, porque já tinha saído O Blu-ray no Japão, né Então já tem a qualidade Eu tenho esses episódios Tipo Eu consigo baixar Tranquilamente e assistir, cara Pra alguns Ficou tipo assim Pô Qualidade se alta Mas esse trem já tá Deve ter uns dois anos É, não Porque já saiu no Japão Então eles pegaram As masters lá do Japão Já com qualidade Já tem Lógico que tem pra baixar Mas agora que tá com eles Sabe o que que é, Tiago Sabe o que que acontece Tem muita gente Que não tem Isso que a gente tá fazendo agora Ah, eu posso acessar a internet Onde que eu quiser e baixar Tem uma galera Que ainda tem só TV de tubo Aquelas TV quadradas Tem uma galera Que só tem TV TV de antena, sabe Então tem muita gente Que não tem esse acesso Cara Por isso que foi bom A Band ter exibido Porque tem muita gente Que não tem o acesso Pior que é, né Diga lá Pergunta do Do Breno Fala, Daniel Tudo bem Já era o Stoke Sato Na TV Breno Não consegui ler o sobrenome não Assim, por enquanto Já É o que a moça da Sato Falou outro dia Até coloquei no meu Insta Ela falou A Band tem as séries lá Tá tudo na Band ainda Não saiu de lá Porque a Sato tem um contrato De parceria com a Band Tá tudo lá É só ela querer Achar um buraco Na programação Sabe o que seria o ideal, cara? Pegar A Sato tem cinco séries Jaspion Changeman Flashman De Buzz E Iraia Aí também tem National Kid Mas acho que não vai entrar Nem Garo E o Black Por enquanto tá travado Cara, segunda Terça Quarta Quinta Sexta Meia horinha por dia Ela passou uma série por dia E dura quase um ano, cara E como, fi? Você tá maluco? E aí podia É tipo um pagão no Japão, né? No caso Mas depende da Band Por mim faria Mas depende da Band Uma pergunta do meu amigo Cara, comenta se você puder Que Aqui, ó Meu amigo Ele vai lançar um canal Focado em nostalgia Vai trazer gameplays De games De Kamen Rider Ultraman O Romulo Um amigo meu, cara Ele que me incentivou a ver Essas séries mais recentes Ele tá Avisando aqui Porque, cara O maluco tem tanta coisa De Toxato Você nem acredita Tem jogo de Toxato Se Jesus Patro Se for jogar um jogo de luta De Kamen Rider Levei um pau Cara, muita gente Que me pede gameplay Eu não faço Porque eu tava comentando No começo Não dá tempo, cara Não dá tempo Não tem Não consigo Vai pedir pra avisar aqui Boa Quem puder ir lá Dar uma força Você tem que mandar Ô Romulo Você tem que mandar o nome aqui Porque senão não adianta nada É, lógico Como é que ele não vai achar É Aqui, ó Nunca vi Nunca vi Kamen Rider Até então O primeiro foi Zero One Qual o próximo Que vocês recomendam? Cara, recomendo o Build Então É, o que a gente tava falando Nós dois achamos o Build O melhor Aí depende Se ele gostou de Zero One Vai nessa pegada Né Vai voltando Vai voltando X-Age Build e tal Ah, não gostei Pega um mais antigo Que é mais lento Que é outra pegada Né Tem 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 Ó Você quer uma ideia Vendendo um peixe aqui Tem um vídeo lá no canal Que é quais são os Kamen Rider Dá pra entrar lá E pelo visual e sinopse Você escolhe um Eu já vi esse vídeo, cara Se eu não me engano Você fala Tipo Até o X-Age Se eu não me engano Porque tem muito tempo que eu vi Acho que até o Ghost Porque eu fiz na época do Ghost Depois deles É Acho que foi nessa época aí É Mas lá tá todas as sinopse E os visuais Porque essa é a ideia A pessoa vê o vídeo Bate o olho Ah, curti esse visual Deixa eu entender a sinopse Ah, vale Não vou nessa Saca Então vou Né Cara Cara, tipo E anime, cara Tipo Você assiste muito anime Ou é só Tokusatsu? Não vejo, cara Não vejo Totalmente por fora Não sei nada Cavaleiros do Zodírio Ah, eu vi Cavaleiros Porque na época Eu tinha tempo de ver Cavaleiros Na época eu tinha Eu era moleque Eu era que nem você Na época que passava Cavaleiros 94, 95, 96 Tinha tua idade Tô pensando Do Zodíaco Até porque tem na Netflix É Mas eu vi aquela primeira Quando estreou na manchete Eu vi o Cavaleiros do Zodíaco O da Netflix eu vi Passa na rede do Brasil Se eu não me engano Hã? Se eu não me engano Ele ainda passa na rede do Brasil É Mas eu não tenho costume De ver anime não, cara Não tenho costume não Cara Uma pergunta aqui Meu Deus Não para de chegar a pergunta Aqui, ó Sim que é bom Foi dito uma notícia Aqui, Danilo Foi dito uma notícia Que a Hasbro iria romper com a Toei Você tá sabendo de algo? Pergunta do André E do Onyrechi Eu tô sabendo tanto quanto ele Eu tô sabendo que a Hasbro Não exatamente ia romper Com a Toei de vez Até porque se ela rompe com a Toei de vez Se a Hasbro rompe com a Toei de vez O que ela vai fazer com todas as séries anteriores? Não dá Não tem como Porque ela tem todas aquelas séries Não serve Não pode romper de vez O que talvez aconteça É que a partir de aqui Não dependa da série Super Sentai Ou exatamente como é aquela série Super Sentai Eles já não dependem muito, né? Por isso Você pega o Beast Morphers É totalmente diferente de Gobusters É só o visual dos heróis E dos monstros que são iguais Então eles já não dependem tanto Então Cara, é que Tem outras perguntas aqui Danilo Podemos acreditar que vai sair o filme do Jasper? Uma pergunta que rola desde 2017, né? O filme do Jasper Cara, o filme do Jasper é Tem que esperar Eu acho que acreditar a gente pode Agora tem expectativa que saia logo Eu acho que é um pouco mais complicado Tem até uma teoria de que o filme Tipo Poderia, né? Ser baseado no mangá É Eles já falaram que não Que não tem nada a ver uma coisa com a outra Eles já falaram isso desde o começo Que não Que não tem a ver uma coisa com a outra São coisas separadas Até porque Pra se adaptar o mangá Tem muito mais personagem A história passa, tipo Em vários lugares Mas, assim A ideia Eles podem fazer Eles têm um ok Mas, assim Aí, cara É um negócio que demora Fazer filme demora pra caramba O universo da Marvel Dez anos pra desenrolar, sabe? Ó Cara Aqui, ó A pergunta do Rom É Meu amigo, né? Nem, tipo Você já assistiu pelo menos O anime do Ultraman Que saiu na Netflix? Não, esse já Esse já Esse já Eu tenho review e tudo no canal Porque eu li os mangás Fiz o review do mangá Aí vi a Netflix Fiz o review também Tem review de tudo lá Aqui, ó Outra pergunta Do Caio Maurício E se rolasse esse caso Da dublagem do Black Na Amazon Tipo Iria ser tirado E não teria esse problema Como houve na TV Ou iria continuar? Eu não sei Como é que funciona O processo da Provavelmente Aconteceria a mesma coisa Cara Porque se colocasse Antes de estar tudo certo O dublador Iria chiar igual Então É E aí Acho que ia dar a mesma coisa Eles vão ter que Te bloquear Aqui, ó Outra pergunta Tem impressão minha Ou os coming riders Das antigas No caso da Showa São mais Sombrios? Sei Eu acho essa palavra Sombrio um pouco demais Sombrio é filme de terror Não É outra pegada É mais lento Não tinha efeito especial Como tem hoje Era outra pegada Na real Acho que Sombrio Não é bem a palavra Sombrio, por exemplo Eu nem gosto dessa palavra Sombrio Porque eu acho que Se é de Tokusatsu Não encaixa nisso Mas você pega Pega um Garo Versus Road Aquilo tem um monstro Quase um terror light Um terror Aí ok Eu me entendo Mas Não sei Acho que as séries mais antigas São mais outra pegada Você pega um Amazon Por exemplo Lá de 74 Era sangue jorrando pra cabeça Que hoje você não vê mais É o cara Cortando Sabe Cortando membros É mais outra pegada Outra pergunta Cara Outra pergunta Do meu amigo Danilo Você tá curtindo Power Rangers Nas mãos da Hasbro Ele Ele colocou aqui Que sinceramente Ele tá curtindo bastante Tá muito feliz Com o trabalho feito Pela Hasbro Principalmente Pela linha Da Action Figure Arts Sim O que eu acho O que eu acho Que assim A Hasbro Diferente da Da Saban E da Disney A Saban Só queria prolongar A franquia Nova série Nova série Nova série Nova série A Hasbro Já consegue aumentar Muito mais isso A Hasbro Tem muito mais grana Muito mais nome E tal A Hasbro Trabalha de outra maneira A marca Eu acho que A Hasbro Mandou benzão Cara Você pega o Beast Morphus Que demais Cara Cara Tô doido Pra segunda temporada Chegar dublada Meu Deus Aqui ó Tem outras perguntas Meu Deus Caraca Tem muita pergunta Manda ver Vamos sim ou não Pra ir rápido Aqui ó Boa tarde Você sabe onde se passa A história do mangá do Jasper Se passa no Brasil Ou no Japão A história do mangá do Jasper Não passa no Brasil Porque continua a história lá Claro que vai estar Tudo em português Mas você não vai ver Estou em São Paulo Estou em Minas Estou no Rio Você não vai ver isso O cara falou Que ela tem 4 séries aqui Meu Deus Tá bom Franquia Ultraman De volta ao Brasil Seria interessante Ou o último Dublado aqui Foi Tyga E já temos Vários novos O último dublado Foi o Tiga É Eu acho que eu escrevi Ou eu li errado É O último dublado Foi o Tiga Cara Já faz tempo Isso pra caramba Meu Você sabe que o Ultraman O Ultraman Dava mais audiência Que o Pokémon Na época O Ultraman Estava matando na audiência Estava muito bom Estava muito bom Então assim Na verdade Não prolongou E eu acho que Daria muito certo Daria muito certo Igual deu certo As séries do Domingão Tokusatsu no Domingo Daria muito certo Por Ultraman Eu acho que seria Uma excelente ideia Tanto que a gente vê O que está acontecendo No canal da Tsuburaya O canal da Tsuburaya Está aí bombando Com uma série grátis No Youtube Isso em TV Aberta Eu acho que ia dar O mesmo boom Ia ser bom É verdade Aqui ó Tá bom Vamos ver aqui Outras perguntas Que no Tá cheio Tá Aqui Pergunta se você Estão perguntando Se você já assistiu Ultraman Gaia Já E assim Assim na sequência Tiga Gaia na Gaia Tiga Gaia na Gaia Ai meu Deus Vamos ver aqui Aqui ó A Hasbro Tinha que ter Feito uma adaptação De Kill Ranger Mas Vai ser Dinossauro de novo Já Porque olha Vamos lá Vai ser a primeira Completamente Na mão da Hasbro Igual foi a primeira De Dinossauros Na mão da Saban Vai sair Como já acabou Também de sair O Jurassic World De novo filme de Dinossauro No ano que vem Tem uma série animada Então Tem a série animada E vai ter um filme Então os caras É tudo muito bem pensado Lógico Dinossauro 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 É É igual Mighty Moth Em Power Rangers Os caras Os caras são inteligentes A gente acha que não Os caras são A mesa de reunião Deve ser ver Cara Uma pergunta aqui Depois de Caminharia de Zero One Estou pensando em Double ou Build Qual vocês recomendam? Cara Não vi Double Não vi Double Eu recomendo o Build Porque você vai assistir É Eu gostei Cara Eu assisti o Double O Double Acho que foi a única série Que eu assisti Numa Paula Eu fui assistindo Sem parar Eu engoli o Double Foi muito rápido Porque eu estava gostando Demais do Double Estava demais Eu fui Muito rápido Muito rápido Mas Aí cara Os dois são muito bons Já que você falou o Build Eu falo o Double Ele fica na dúvida E escolhe os dois É isso O cara vai O pop-it dele mesmo Cara Vamos ver aqui É Tá bom Vamos Meu Deus Eu acho que eu já Respondei um bocado de perguntas aqui Meu Você tá louco Diga lá Vamos sim ou não Vai rapidinho É verdade Cara Eu até esqueci a pergunta que eu ia te fazer Ah é Lembrei agora O que você achou Dessa notícia do De Dino Fury Que o A gente sabe que em Hill Soldier O Green é homem Mas parece que em Dino Fury vai ser uma mulher O que você acha? Nada de diferente É o que eles fazem desde sempre Eles sempre colocam Eles tinham falado Na época que ainda estava Na Saban Que ia ser a última vez Que eles iam mexer nos personagens Né? Sim Eu fiquei sabendo disso Tanto que o Dino Charge Ele só tem uma menina Depois que entra a roxa Mas Dessa vez eles mexeram Cara Eu não sei Porque assim Se continuar a mesma pegada Vai chegar o verde e o preto Depois Né? Então talvez seja um casal Que chegue depois Talvez seja por isso Pra chegar um casal Não sei se Irmão, primo, namorado Não sei Né cara Eu acho Na minha opinião Porque Tipo Em Power Rangers assim Eu tô vendo do início Eu já assisti De Mighty Morphin Eu tô em Resgate Resgate é massa Resgate eu tô acabando Eu quero ver a força do tempo É massa O que você tá assistindo agora? Você tá assistindo o que? Resgate Você tá assistindo o Saver Blade E sem um Super Sentai Por enquanto Que eu acabei em Rio Soja Recentemente Tá Vai no Killian Que eu já tirei esse top O Beleza Você tá vendo quatro séries então Tá Não Só pra saber Só pra saber E tá faltando Ultraman Nessa lista aí Rapá É Vamos lá de Ultraman Z Tem que ver Tem que ver Veja Ultraman Você pode por exemplo Você quer ver gente Tá falando de séries comemorativas Que aparecem anteriores Pega o Mebius Pra ver por exemplo O Mebius é comemorativo Você vai ver outras séries E de repente Você se interessa Também é uma boa dica Sim Porque tipo Eu gosto muito Tipo De mangás Quadrinhos de Toksatsu Eu gosto bastante Cara Quer ver Tem uma pergunta Aqui ó Danilo O vídeo que você fez Sobre a atriz Machico Soga Acho que é assim Meio que fala o nome Machico Soga Sim Foi incrível Me emocionei Parabéns Pelo vídeo Achei espetacular Sempre amei o trabalho dela Sensacional Obrigado Quem mandou? É o amigo meu Ah Tem o amigo Rômulo Pô Valeu Rômulo Valeu Deu um trabalhão Fazer aquilo ali É um trabalhão Uma delícia É o tipo de vídeo Que eu adoro fazer Que é esse Que dá um trabalho Pra caramba Cara Uma pergunta Que eu até queria te perguntar Tipo Na sua opinião Qual série Super Sentai Teve o melhor final Tipo o final que você lê Chegou até a querer Cair lágrima Não é nem querer Cair lágrima Lógico que é outros tempos Outra época Quando eu assisti Quando eu assisti O último capítulo De Changeman Naquela época Porque o Changeman É o seguinte Naquela época A manchete não passava Os últimos capítulos Levou dois anos É Reprisava, reprisava, reprisava Ficou mais de dois anos Reprisando Pra daí passar o último capítulo Eu tive que alugar Eu tive que O teu último capítulo Muito tempo depois Alugado Quando eu vi Eu chorei De realmente Realmente chorar Nessa época E agora Não consigo achar Uma série Que agora Eu Me tenha me emocionado Igual Era outra época Também Eu fiquei Eu fiquei sim Eu achei muito doido Quem não viu Rio Soja Eu recomendo Sair agora Só Tipo Aquela parte Que eles vão buscar O Kô Depois que ele Morre Sim, sim, sim Eu achei Eu fiquei chateado Quando acabou O Rio Soja Eu falei Mas nossa Já acabou Podia ter mais uns 20 episódios Nossa É A série Muito boa Tava legal O que você Acabou De 1 Ah, e o Zero One Eu achei lento Achei muito lento Aquele arco da Zaya Que não acabava Nunca mais Aquele arco da Zaya Foi meio chato Nossa, chato Tipo assim Vamos fazer uma competição De quem arruma melhor Ah, não Desenrola Deixa a série acontecer Lento 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 Aquele arco Foi muito lento E assim É um lance Que já era Meio previsível Porque assim Eu já tinha Estilo O X-Aid E a construção É muito parecida Com a do X-Aid Então já tava muito Na cara Que ia ter Eles iam meio Que se juntar Virar de lado Que o Dean Ia meio Que virar casal Estamos dando spoiler Eu vou parar de falar É Não tem problema Não, cara Uma boa galera Que tá aqui Comentou de Saber Acabou de vez Virou Então não tem problema Sabe o que eu quero Fazer o Saber Eu tô esperando Pra ver o Saber Aquele esquema Que eu tava te falando Eu tô assistindo o Saber Com o Word Aberto do lado Eu vou assistindo Eu falo assim Esse livro Pá Da onde que é Eu quero fazer uma lista É Referência É É o que eu gosto Com a ser É Eu tipo Eu até Tipo Como é que eu vou explicar Eu nem assisti o terceiro episódio Saber Eu vou esperar sair o quarto Pra assistir os dois E fazer o review Porque Eu não esqueço nenhum detalhe Você vai ver lá A armadura do terceiro Lá Do novo Rider Que apareceu Tá lindona Achei lindona Nossa Mas tipo O que Eu gostei Eu gostei muito de Ziron Pra mim foi uma série Muito boa O que eu achei estranho Foi o final Cara Porque Eu até cheguei a comentar Com um amigo meu O final foi bom Só que ficou muito Muito ponta solta Ficou muita coisinha aberta É Mas vai ter o filme final Às vezes fecha ali Vai ter o filme né Eu falei Pô Aquele filme Deve tampar as pontas soltas É Tipo isso É Mas sempre fica ponta solta Isso aí é Cartão do Visita da Tua E pontas soltas Né Mas Véi No primeiro dia Tipo Eu vi o episódio Umas três vezes Uma ser legenda Que eu vi ao vivo Quando tava sendo transmitido lá Eu vi daqui É Em Site de stream Depois eu vi legendar Depois eu vi de novo Cara Eu gostei muito Vai pegando outro Se você tá gostando dessa Você tem que pegar Uma série mais nova Então pra ver Por causa da velocidade Por causa dos efeitos Se você pegar uma série mais antiga Vai que você acha chato Eu tô até pensando Tipo Em depois de Blade Ver um XZ De um Driver Eu tô olhando ainda Você não viu ainda Nenhum dos dois? Não Eu tô acabando Eu tô no início de Blade Né Então Ah tá O XZ O XZ é uma série Que eu gosto bastante E eu recomendo Se você quiser o Drive Tem um vídeo lá no canal Já que eu coloquei motivos Pra assistir o Drive Coloquei dez motivos De repente é uma maneira É uma maneira De você dar uma olhada E falar Tá, vamos no Drive Eu gosto do Drive Eu acho bacana É Pela questão do Visual Ayrton Senna Né Eu acho que tem uma pequena Inspiração nisso Eu não vi a série Mas eu chuto que tem Inspiração do Ayrton Senna no meio Lógico que tem Tem vídeo sobre isso Se você não tá com o Doc Você não tem que ver o canal Se você não tá vendo Tô com o Doc Tá tudo lá Eu tô muito Dias pra trás Tô tendo aula online Eu tô ficando garrado Complicado Vamos ver aqui Se tem pergunta O que mais? Aqui ó Tem um site ótimo Pra você baixar Assistir Tudo literalmente Até Dorama Aliás O Danilo já viu algum Dorama? Não Nunca vi, cara Nunca vi nenhum Eu também não sei Talvez o Gagagá O Gagagá é Dorama Se sim, sim Véi E o mangá do Jasper Como é que você acha Que vai ser, cara? Como é que eu acho Que vai ser? Tudo que eu falar Pode ser spoiler Porque eu já li Ah, qual é, véi? Melhor não falar nada Melhor não falar nada Tudo que eles já falaram Eu vou manter aquilo ali Não posso falar nada não Senão Os caras me matam Essa pergunta aqui É pra você O que vão fazer agora Com o episódio 52 Do Black Já do Black 52? Hum, 51 Ah, tá Não, ele colocou aqui Quer dizer 51 É O que eles vão fazer Com o episódio já do Black? Cara, tá guardado lá Como os outros 50 Né Tem que esperar agora Ficar tudo liberado Regularizar tudo Ficar tudo certinho Pra poder liberar A barra baseada Porque tá lá parado Tá lá guardado, né? Né Cara Vou até aproveitar E te perguntar Você já assistiu Mighty Mothin Power Rangers Inteiro, né? É Eu assisti ele todo também Na época Na época ainda Na época? Aí você foi Aí você foi a raiz Cara O que você achou De Mighty Mothin? Num geral Cara Eu gostava Eu gostava Eu passava Eu lembro que passava Eu estudava tarde Passava de manhã E eu tinha tempo de ver Dava tempo Era antes de eu ir pra aula E aí Cara, eu gostava de ver Era divertido, cara Eu fui assistir O de Ranger Bem depois Cara, o de Ranger Ainda não viu Eu gostei de ver O pessoal fala que A de Ranger É melhor que o Ranger É nada A série é bomba Bobinha Né Aqui, ó Pergunta do Maurício Caio Maurício Tiago Fala com o Danilo Se ele sabe Daquelas séries De Tokusatsu De meninas Que está Passando atualmente Lá no Japão Na TV Tóquio Competindo Horário com Kamen Rider Aqueles que Parecem Sailor Moon Acho que é isso mesmo Que é Precure, né? É desenho Aí não é Tokusatsu Daí é anime, né? Eu cheguei a ver um pouquinho Depois que eu tava Na guarda Da história do Saber E do Final de Zero One Eu não vi, cara Eu não assisti Essas séries Não posso opinar Tudo que eu opinava Eu não vi Não adianta É por isso que Tipo, quando o assunto É Kamen Rider Eu fico assim Não vi Vou falar o quê? É, então Mas essas séries Realmente eu não vi, cara Tô vendo só as séries Que tá rolando agora E só É o que eu tô vendo Porque realmente Eu tô totalmente sem tempo Na real Queria muito mais tempo pra ver Mas é que Então, tipo Sua série preferida Não, Raider é qual? De todas De todas assim De todas, todas O build com certeza Né? Cara, eu E de cada era? Então eu tirarei Porque eu só tenho duas É Eu gosto da show Eu gosto muito do V3 Que é a segunda Gosto demais, cara Porque é a segunda Das anteriores É a que eu acho mais legal Sim Mas aquela história, né? É uma série mais lenta É outra pegada É outro ano É muito É dos anos Sabe? 70 Então o negócio é mais lento É Tanto que, tipo Eu cheguei a começar a ver Caminharia Deritigo Cheguei mesmo Tanto que eu parei no episódio 13 Eu fiquei com preguiça Eu fiquei assim Eu não aguento mais, não É lento, né? É lento Cara, a série é de 71, cara Sabe? É muito É muito mais lenta É outra pegada Era uma série só Diferente de hoje Que precisa a série desenrolar Porque a TV pede Não, era outra pegada Vamos ver aqui uma pergunta Na visão de vocês Uma música de abertura Pode aumentar Ou diminuir o interesse Numa série? Ou o importante é apenas Arte conceitual? Eu acho que influencia Influencia Sim Por exemplo Eu salto Dependendo da série que eu tô vendo Eu salto a música de abertura Eu vou direto já pro episódio Encerramento eu salto também Eu não vejo dancinha nem nada Eu salto Acabou o episódio Acabou a história Eu saio Né Eu não gosto de encerramento não Danilos O Bon é muito Você comentou aqui Danilo Sexy symbol Tokusatsu É sim Próximo vídeo Eu vou ficar só de cueca Inclusive Faz ideia, velho Vamos ver aqui Se tem outras perguntas Aqui ó Danilo Existe a possibilidade De adaptar algum Kamen Rider? Caraca Essa é Cara, eu acho que não Porque Eles estão Inclusive expandindo A marca Kamen Rider É Por mundo todo Né E como tem esse papo aí De que eles podem Meio que Romper Entre aspas Quanto eu falei Algumas coisas Eu já acho um pouco mais complicado Fajar É verdade Não acho que vai acontecer Tanto que eles estão Bem separadas As duas Franquias Vamos ver aqui Qual a música Mais marcante De todos os tempos No Tokusatsu Pergunta do Marcelo Roque Caraca O pessoal faz as perguntas Que é difícil De pegar É É Aí eu falo uma aqui Daqui 5 minutos Eu penso em outra Daqui 5 minutos Eu penso em outra Vamos lá Músicas que eu acho legais Não vou colocar uma lista Mas músicas que eu acho bacanas Abertura da X-8 Acho bem legal Apesar de não ser O estilo de música Que eu gosto Acho bem legal A X-8 Qual que você falou? A abertura do X-8 Ah tá Essa é boa É O encerramento do Jaspin Eu acho muito bom É Esse eu acho legal A abertura de Dairanger Eu acho muito boa Cara A própria abertura Do set A abertura do orb É muito boa A primeira Cara As duas aberturas Do Blade Já que você tá assistindo Blade As duas aberturas Logo mais você vai ver Que vai ter outra São excelentes Cara Eu fiquei assim Pô Será que ele vai colocar A abertura do build Ali no meio? Eu fiquei bem pensando Não Eu não gosto muito De música batida Eu prefiro música Mais orgânica Tirando essa do X-8 Que eu não sei Porque eu gostei É Sabe um som que eu gosto? Eu gosto muito Quando tem naipe de metais Tipo a abertura do Saber Agora Quando entra trompete Saxofone Eu acho muito bom Doido né? Aqui ó Danilo Desperdício Amazon Sem legenda Seria incrível Você sabe que ninguém Entende Primeiro que ninguém Entendeu até hoje Por que que Amazon Está na Amazon Pro mundo inteiro Sem legenda Não dá pra entender o porquê Eu prefiro isso assim Não faz sentido Não faz sentido Existência divulgou Que ia vir de O Cara Eu fiquei pensando assim Pô De O Não é uma série Que a galera gosta muito Mas se vir dublado O pessoal vai querer ver É muito caro dublar Cara É muito caro dublar Sabe Se tivesse tudo ok Se tivesse entrando grana Na band E tal Aí tudo bem Mas não estava nem entrando Grana na band Aqui ó Aqui ó Ó a pergunta É Quer ver Ele pediu pra eu te perguntar O nome da franquinha De Togsato Das meninas mágicas É Falou que é Girls alguma coisa Tem até um canal no YouTube É Também fiquei assim É Não é Precure Achei que ele estava falando de Precure Não sei cara Né Não sei Acha o nome Manda pra nós aí Pra gente Pois é Eu fiquei bugado agora Meu Bom Já tá acabando aqui Já É porque no Instagram É só uma hora É uma hora É verdade Não Nem consigo mais Eu tenho Preciso sair ainda hoje Nunca É sete horas Não é cara Hã Tipo agora Sete horas Não é Aqui agora são oito Meu Deus É Aqui é cinco horas na frente Aqui é três horas agora Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem mais uma pergunta Pra gente encerrar aqui Vamos ver Hum Tá bom É Zetton ou Balton Qual É Balton Balton Qual o monstro Mais clássico Do Ultraman Ah Eu gosto um pouquinho mais do Balton Do que do Zetton De verdade Eu prefiro Eu prefiro Tanto que eu tenho dois bonecos do Balton E não tenho nenhum do Zetton Cara Pra você ter ideia Eu vou Eu vou Até Eu até comentei que você né Que eu tô querendo pegar o cinto do Zero One Vai importar Vai exportar Vai importar Ficar caro Importar Não ficar não Não O amigo meu Ele tá Ele tá conseguindo pegar pra mim o Romulo Ah então pronto Aqui ó Danilo Você tá gostando de Kiramade? Eu acho Eu tô achando bem lento É Eu não sei Eu tô assistindo o Kiramade Porque eu já comecei a ver Mas não é uma série que eu falo Pô Episódio novo Sabe Eu não fico empolgado Quando sai episódio novo Não que eu não esteja gostando da série Mas O que eu achei muito legal de Kiramade Era o visual dos vilões Do monstro da vez Que é bem simples Achei bem legal isso Só que o capacete da vez E a roupa e a capa Isso eu achei genial Eles trazerem isso de volta Isso eu achei bem legal Beleza Beleza então É que vai acabar aqui agora Muito obrigado Então pronto Imagina Vamos aí Na próxima Depois a gente marca O que eu achei muito legal de Kiramade